Oi, tudo bem com você? Espero muito, muito, muito que assim seja muito bem-vindo ou bem-vinda a esse vídeo. Bom galera, o vídeo de hoje é o ASMR que eu tô fazendo pela primeira vez no canal Tem vários sons de boca no canal, mas comendo a sua orelha vai ser a primeira vez que eu faço Então espero muito, muito que vocês gostem, consigam relaxar E comentem aí se gostaram, se querem mais, se você tá ruim, pode falar a verdade Porque aí eu vou saber que eu preciso melhorar Bom, então bora lá, direto ao ponto Lembrando que esse vídeo é pra quem gosta de sons de boca bem molhados e bem intensos Bem pertinho da sua orelha, 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 orelha Bom, vou ir fazendo sons de boca, né, comendo a sua orelha e conversar um pouquinho com vocês Bom, então bora lá, se preparem Três, dois, um Bom, então bora lá, se for, um Tô, um Tô, um Tô, um Tô, um Cinco, 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 cinco. Claro, sou um. Não sei se vocês preferem os sons mais rápidos ou mais lentos, então eu vou ir variando toda hora Agora eu vou fazer um estilo diferente pra não ficar repetitivo Bem lento, bem lento Bem lento, bem lento Gente, pra fazer sons de coca, precisa de muito fôlego Muito, 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 muito Bem, muito, muito, tivem, muito, 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 muito E existe, sim? Tsuki, tsuki 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 Tsask Tsk Tsk Vamos fazer um pouco mais rápido agora Galera, só dar um recadinho aqui bem rapidinho Quem gosta dos ASMR externos, eu achei um lugar bem da hora, bem da hora Um lugar abandonado, que fica mais ou menos umas 3 horas da minha cidade E como eu sei que vocês amam ASMR externo e eu amo gravar pra vocês, eu vou até lá Mas eu não vou falar o que que é esse lugar, senão vai perder a graça Então vocês vão ter que aguardar até o vídeo sair Mas senão vai demorar muito, tá bom? Talvez eu vou lá esse fim de semana gravar o próximo Então, aguardem que vem, vem, vem Bora continuar aqui então Boa dicempo Tchau, hoje Boa dicempo Menha Tipete 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 O que é isso? Eu faria um pouco os sons porque, se não, fica meio enjoativo o vídeo. Eu vou conversando um pouquinho com vocês. Vídeos no rosto de boca. Vídeos no rosto de hoof, Colourna. Eu acho que o som tá bem intenso Então é só pra quem gosta mesmo de soundbook Então é só pra quem gosta mesmo O que é isso? Tchau, tchau. O que é isso? Não esquece de deixar o like se você ainda está assistindo esse vídeo Porque é muito importante para mim e para o YouTube continuar te enviando meus vídeos Aproveita e fazer uma massagem na sua orelha Cora no outro Agora nós duas ao mesmo tempo Agora nós dois ouvir o seu coração É uma espécie de boca bem bonita Só um pouco Comendo sorrille Comendo sorrille 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 Gente, estamos quase chegando em 60k Quase, 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 quase Tá bem pertinho E eu tô pensando em fazer uma live comemorativa De 60k Vai ser a primeira live com o Blue Yet Porque depois que eu comecei a fazer vídeos com o Blue Yet Eu não fiz live ainda só com microfone antigo Então acho que vai ficar bem legal Uma live com esse microfone Comentem aí o que acham da ideia E aí E aí E aí E aí E aí Tenho molhado os nossos 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 Bom galera então foi isso Espero muito que tenham gostado Se tiverem gostado eu faço mais vídeos assim Então comentem aí Muito obrigado por terem assistido esse vídeo Muito, muito, muito obrigado Pelo apoio de sempre que vocês me dão Isso é muito importante pra mim Muito, muito nessa Rude nada Onde está lá, desde lá, desde lá Tchau, tchau So Q Y tem o brasil for me, Tchau E tem o brasil for me, Tchau So Q, So Q, So Q So Q, So Q So Q Obrigado.